Aí pessoal do Sena TV, nós somos os membros da Taz, estamos aqui na CID Special Paint comemorando o aniversário do Ayrton. Sena sempre! Sena sempre! Eu participo da Taz desde a primeira Taz, desde 1988, não exatamente eu participando desde 88, mas daquela primeira formação. Ela começou realmente como uma torcida, como um fã-clube e hoje a nossa ideia é manter o Ayrton vivo dentro de cada um de nós. Procurando vídeos, procurando informações sobre o Ayrton na internet, eu percebi que não tinha uma página do Ayrton e eu resolvi ser o primeiro a criar essa página. O negócio começou a ficar mais sério, eu fiquei mais motivado, comecei a procurar pessoas para me ajudar. A Taz, ela teve repercussão na Itália, a Taz no Facebook. Um pouco depois eu tive contato com a Dilson, que era o fundador da Taz. E eu tive vontade de pedir para ele para representar a Taz no Facebook. E foi aí que começou. Nunca poderia imaginar que nós poderíamos ter feito um evento desse no começo. Sempre, desde quando o Ayrton estava entre nós aqui, e depois que ele partiu, sempre houve um desejo muito grande de poder homenagear. Eu sou de Campinas, estava lá escondidinho no interior. A gente não sabia como um dia chegar até a família, um dia encontrar outros fãs, e poder compartilhar esse desejo de homenagem a ele. Então, cada homenagem que a gente faz, por menor que seja, é muito especial. E estar aqui em um evento específico para o aniversário dele, com fãs tão queridos, com pessoas tão queridas, é uma sensação indescritível. É tudo que eu sempre fiz para poder homenagear o Ayrton. É bem gratificante você ver a transferência do legado do Ayrton, como eu tenho uma coleção muito grande de coisas, que representa a história toda do Ayrton. É uma honra poder passar isso para o meu filho. É indescritível a gente poder participar da história do Ayrton. Como o Ayrton carregava a bandeira do Brasil, eu sentia necessidade de ver a bandeira rodando. Eu ganhei umas carteirinhas da TAS, do Adilson, e comecei a mandar por correspondência. Essa bandeira ia, junto com as carteirinhas, para as capitais do Brasil. Então, hoje, nós temos assinaturas de gente de Salvador, do sul do Brasil, Santa Catarina, interior de São Paulo, interior de Minas e até do Japão. Ultimamente, ela tem rodado nos pit lanes, dentro dos boxes. A gente pegou a assinatura da Bia Figueiredo, pegamos a assinatura do Alonso, pegamos a assinatura do Rubinho Barrichello. Porém, não é essa a ideia. A ideia é que essa bandeira seja assinada por pessoas como eu, como nós aqui. Pessoas que não têm projeção na mídia, mas gostam do Ayrton. Enfim, nós estamos aí levando o Ayrton para a eternidade. Minha primeira lembrança de Ayrton é em 1984. É Mônaco, 1984. Eu já acompanhava a Fórmula 1 junto com meu pai, um pouco antes. E aí, passei a acompanhar o Ayrton em 1984. Eu tinha 12 anos de idade. O Ayrton virou para mim um exemplo, uma referência. E continuo com ele como exemplo e como referência. Eu sou um grande fã de Ayrton Senna, italiano. Eu sou muito feliz de estar aqui. É uma coisa muito emocionante. Vengo direitamente da Itália. Eu agradeço toda a Tassa por esse convite. Não me lembro de pensar duas vezes. E como é chegado o convite, eu sou partido direitamente para trascorrer essa belíssima jornada. É uma coisa emocionante, emocionante veramente, porque quando se trata de Ayrton, é sempre pura emoção. Eu sou um pouco emocionante, naturalmente, porque eu sou um pouco fraco de todo o viagem. Essa mattina eu sou atterrata e eu sou venido, no tempo de fazer uma doccia, eu chequei no hotel e eu sou venido direitamente aqui para o evento. Saber que o legado do Senna vai se perpetuar, esse é o nosso objetivo. Poder encontrar amigos, poder encontrar pessoas que às vezes a gente só se fala por internet. Inclusive, num lugar mágico, onde saiam alguns capacetes do Senna, isso realmente não tem presa. Eu ainda me agradeço imensamente por esse convite, é um honrado, se não era posto no aéreo, se não era atterrata até o carreiro, eu queria vir aqui. Assolutamente, graças à Tassa, graças à toda a organização, à Alan, à Rai e a todos. E, sobretudo, obrigado, Ayrton, que se não era para você, tudo isso não existia. O que mais me fascina na história de Ayrton é a perseverança, a vontade de vencer, é acreditar sempre, mesmo quando tudo estiver jogando contra, você sabe que vai dar sempre. Trabalhar com amor, com dedicação, é muita fé em Deus que um dia você chegar. Um dia você chega lá. Eu visitei a sede da Tass no dia 21 de março de 2011. Era um dia de semana, não tinha ninguém. E naquele dia, eu desejei comigo mesmo. Eu queria estar no evento com pessoas falando do Ayrton, porque é isso que ele merece. Ele merece uma casa cheia, uma casa cheia de energia, para que nós possamos lembrar dele como se ele estivesse vivo. Porque o Ayrton nunca vai morrer. Aquilo que ele deixou para nós, não morre, fica dentro de nós, para sempre. É isso aí, pessoal. Muito legal o papo aí com os fãs de Ayrton Senna. São milhões no mundo inteiro, não só aqui no Brasil, né? Mas pelo menos deu para ter um gostinho aí de como o pessoal realmente admira o nosso grande e eterno Ayrton Senna. Então vai lá, curte também o canal, se inscreva no Senna TV e compartilha com os amigos. E não se esqueça, os produtos Ayrton Senna Shop estão aqui para você, tá bom? Valeu, até a próxima!